Todos os vídeos dublados por este canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Sentiu saudades? Não. Vai me levar aonde dessa vez? Pra três modinhas. Tem a opção de eu não ir? É, então, agora venha. Eu só tomo no nariz. Onde será que eu tô? Pirralha, vem logo. Irmãos populares de novo. Tá preola, meu cabelo cresceu. E mudou de cor também. Pirralha, vem logo. Ô chatice, viu? Tão olhando o que, rapá? Mudou o visual, foi? Não, imagina. Tá na TPM? Não. Agora vamos logo pra escola. Vamos lá em cima. Qualquer coisa nos procure. Ótimo, agora vai ficar um tédio. Irmã dos populares. Começou a palhaçada. Melhor eu dar o fora daqui. Irmã dos populares. Cadê os seus irmãos? Já viu panela voar? Medrosa. Medrosa. Teleporte. Kyori. Pensei que eu tava sozinha nesse coiso. Eu te conheço? É a Nori, rapá. Nós tá numa modinha. Verdade, né? Quem é esse daí, mana? Não me diga que é seu namorado. Olha pra cara desse ser. Cruzes. Você disse o quê? Você é surda, garota. Eu disse cruze. Repete. Aí, fazendo favor. Do nada teleporta, cara. Deus me livre. Pera. Cadê o Kyori? Ô, mana. Tem uma pessoa querendo falar com você. Ele tá na sala te esperando. Troca de roupa e vai lá. Será que é o Kyori? Espero que sim. Ela tá vindo. Norman. Nem acredito que você tá aqui. Eu tô aqui, sabia? Quem é esse, bem? Vem comigo que eu te explico. Filho da mãe. Antes de eu explicar tudo, como sabia que eu sou a Nori? Eu consigo te sentir. Agora me fala quem é ele. Ele é meu irmão. Estamos numa modinha, então, né? Quando vamos embora daqui? Eu ainda vou pra mais duas modinhas. Qual? Eu não sei. O que você tá fazendo aqui, Alexa? Essa menina de novo, não. Vem ver você e seu irmão. O que ela tá fazendo aqui? Tu é burra? Eu moro aqui, animal. Você morava aqui, né? Bora logo pra outra modinha. Cadê o Norman? Deixei ele em casa. Traz ele aqui. Portal filho da mãe. Pera. Essa modinha não, cara. Ótimo. Agora vai todo mundo me olhar. Com cara de bunda. Tá olhando o que, palhaço? Perdeu o nariz aqui? Tinha que ser loira. Tu é doida? Sou. Agora vaza antes que eu me estresse mais. Fica julgando os outros por causa do cabelo. Chatice. Já vou avisando que não vou te machucar. Relaxa. Não acho que você iria me machucar. Tá falando sério? Sim. Eu tô na modinha errada. Não é possível. Modinha? Deixa pra lá. E por que você não achou que eu ia te bater? Porque nem todas as loiras são assim. O pessoal daqui não gosta muito de loiras. Acham que elas são malvadas e etc. Mas eu não acho isso. Que lindinha, véi. Vamos me car. Bora. Aliás, qual o seu nome? Me chamo Nory. Me chamo Alessandra. Prazer. Prazer. Tem como você me mostrar a minha sala? Claro. Eu te ajudo. Vamos. As salas são lá em cima. Cinco segundos depois. Essa é a sua sala. Não somos da mesma sala. Agora eu tenho que ir. Até depois. Agora bora pra aula chata. Não quero ficar muito tempo aqui. Hoje temos uma nova aluna. Sejam educados com ela. Pode entrar. Se apresente, querida. Meu nome e idade não interessa. É isso. Eu quero a minha cama. Yonaka? Eu te conheço. Sou eu, a Nory. Por que diabos você está loira? Portal. Teleporte. Nory! Finalmente te achei. Quem é essa, Nory? É a Alessandra. Amiguinha nova. Prazer. Yonaka, prazer. E Nory, como vamos embora daqui? Como assim ir embora? Nada não. Vou lá embaixo beber água. Já volto. Perdi o nariz aqui? Não. O que você quer então? Quero te pedir desculpas. Você parece que é diferente. Eu sou. E não julgue mais os outros pela cor do cabelo. Vai me desculpar então? Vou pensar no seu caso. Ei, volta aqui. Eu tenho certeza que vai dar certo. Ela vai ser expulsa. Ela tá vindo aí. Vai. Chama a professora. Aqui, professora. Foi a loira. Você fez isso? Vocês realmente vão acreditar nisso. O que vou? Viu, professora? Uma prova que ela bate nas outras. Deus, me dê paciência. Ela tá demorando muito, né? Pior que tá. Vamos atrás dela? Vamos. Alessandra? Sim? Olha lá embaixo. Estou acusando ela. Onde você vai? Você está expulsa. Tô nem aí. Ai, eu tô caindo. Isso daí é mentira. Vocês não tem como provar que é mentira? Ah, mas tem sim. Quem não tem provas agora? E se quiser, eu posso machucar ela. Virou pra isso que eu pato agora, doida? Bora, cambada. Até que enfim, você apareceu. Venham. E vocês? Lembre-se. Nem todas as loiras são más. Agora falou. Garota. Que diabos é isso? Já tá pronta, garota. Pronta pra o quê? Pra escola, ué? Acho que tô. Anda logo, eu não vou esperar mais. Quando você vai terminar com ele? Até amanhã eu termino. Aí então, podemos ficar juntos. Não vejo a hora. Olá, amor. Eu tô aqui também, tá? E aí, brother? E cadê a sua irmã? Nem sei onde tá aquela garota e nem quero saber. Onde eu tô, senhor? Como se brotou aqui? Se você não sabe, imaginei eu. Agora eu vou dar uma volta. Fui. Onde eu tô, meu pai do céu? Aurora? Aurora! Quem é tu? Hanori. Esqueci que estamos numa modinha. E qual modinha é essa? Eu ainda não sei. Só sei que aqui eu tenho um irmão. Não é irmã dos populares? Não, eu já estive nessa uns minutos atrás. Ué, tu foi para outra modinha então? Eu fui pra duas modinhas. Essa daqui é a terceira. Portal tá doidão. Pois é. Ih, garota. Eu? Hoje no recreio. Quero o seu lanche. Eu não tenho lanche. Então você vai comprar pra mim. Por acaso você manda em mim? Não, né? Ou seja, eu não vou comprar nada. Não sou obrigada. Você vai vir. Mina chata. Nossa, que medinho. Ai, que mina chata. Ela é namorada do meu irmão. Ele deve ter levado quinhentos chifres então. Um tempinho depois. Aquela garota vai vir só. Calma, você tá muito estressada. Não gosto de ver você assim. Cadê a Aurora, cara? Bem que a Aurora falou dos chifres. Que bonito, hein? Traindo meu maninho. E ainda com o melhor amigo dele. Ele não vai acreditar em você. E você acha que eu ligo pra isso? Agora tchau. Tenho mais coisa pra fazer do que ficar conversando contigo. E agora? Ela vai falar pra ele. Ele não vai acreditar nela. E se ele acreditar? Vamos dar uma lição nela. Ô, mano. Não me chame desse jeito. Tanto faz. Só vim avisar que você tem chifres. Como é? Sua namorada te traiu. E eu fui com seu melhor amigo. Nunca mais fale um absurdo desses. O que houve agora? O que aconteceu, meu amor? Eu dei um tapa na minha irmã. E ela me deu uma panelada. Ela disse que você tá me traindo com o João. Você não acreditou nela, né? É claro que não, amor. Ela é uma mentirosa. Vamos dar uma lição nela. Vamos. E foi isso que aconteceu. Então eu estava certa com os chifres? Oh, se tava. Ah, achamos você. O que vocês querem agora? Viemos vingar o seu irmãozinho. Você vai aprender a nunca mais bater nele. Vocês iam fazer o quê? Na, nada. Vamos embora, gente. Você traz uma arma pra escola. Além de mentirosa, uma psicopata. Mentirosa por quê, pô? Não acredita nos chifres? Olha pra trás. Por que olhar pra tra... Calma, não fica nervosa assim. Que bonito, hein? Eu posso explicar. Não tem como explicar. Eu vi tudo. Eu não esperava isso de vocês. Tá tudo acabado entre nós. E não venham atrás de mim. Desculpa não ter acreditado em você, mana. Agora é mana, né? Até que finto, apareceu. Bora logo, cambada. Tchau pra quem fica. Cuidado com os chifres, hein? Fui. Tá olhando o quê, rapá? Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma